Olá a todos e feliz Dia Internacional do Guarda-Redes. Sim, é verdade. Hoje é dia 14 de Abril e hoje estamos a celebrar ou a fechar o Dia Internacional do Guarda-Redes. Como vocês já podem ter visto pelo título, hoje estou aqui sim para vos apresentar a minha lista de 5 guarda-redes que realmente fizeram história no futebol e que marcaram toda uma temporada, toda uma década e que até marcaram e ainda marcam muitos dos jovens de hoje. Vocês na lista de hoje não vão encontrar nomes como Alisson, como Ederson, como Buffon como muitos outros guarda-redes. Vão sim encontrar aqueles guarda-redes que eu, apesar de não ter visto muitos deles a jogar realmente são guarda-redes que me marcaram a mim, como marcaram a outros jovens da minha geração e ainda marcam as jovens de gerações de hoje, através dos seus pais que dizem que realmente tu se querias ver o que era um bom guarda-redes, tinhas que ter visto este senhor a jogar futebol. E nada melhor de começarmos então com a lista. E o meu primeiro guarda-redes que realmente não tive oportunidade de ver jogar, mas realmente foi um guarda-redes que me marcou e que também me marcou a muita gente em Portugal é o Costa Pereira. Guarda-redes português nascido em África, numa das antigas colónias portuguesas em África, só conheceu dois clubes, o Ferroviário de Moçambique e o Sport Lisboa e Benfica. No Sport Lisboa e Benfica marcou toda uma geração, porque realmente fez parte de uma geração de jogadores incríveis como Eusébio, como Águas, como Coluna e outros tantos jogadores, essa espinha dorsal da seleção portuguesa. Realmente como jogador do Benfica esteve nesse tempo áureo do futebol nacional e do futebol, a nível do futebol nacional e do futebol internacional, porque realmente ganhou duas taças dos clubes campeões europeus. Aliás, até, se não me engano, é o único guarda-redes português a ter duas medalhas de vencedor da taça dos clubes de campeões europeus. Está também associado, daí esses momentos de vilão, a uma derrota numa final, que é essa final do Inter, em que foi jogada mesmo a Itália, em que ele sofre um gol por baixo das pernas, momento infeliz, mas que não se pode crucificar este guarda-redes com esta qualidade, inquestionável mesmo por parte do guarda-redes português. Uma das coisas que talvez ele amente mais do Costa Pereira é que não teve oportunidade de realmente jogar no Mundial de 66. Ele, nessa altura, já estava na sua parte menos boa a nível do Internacional, também já tinha uma certa idade, e não foi o guarda-redes escolhido para fazer parte dessa equipa dos magritos. O meu segundo guarda-redes é o Lev Yashin, o jogador a qual o prémio de melhor guarda-redes a nível do Mundial se dá a nome, porque chama-se o... cada guarda-redes que é eleito o melhor guarda-redes do Mundial é o prémio Lev Yashin. E, realmente, este guarda-redes russo, conhecido como Aranha Negra, porque realmente se vestia todo da cabeça aos pés, é um guarda-redes que, aí realmente se pode dizer o amor pelo clube e pela pátria, porque realmente só jogou pelo Dínamo de Moscovo, esteve presente às melhores décadas do Dínamo de Moscovo a nível de títulos, e também apenas só jogou pela ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um guarda-redes de qualidades inquestionáveis também, um guarda-redes que era muito ágil, um inovador da sua época, que realmente trouxe ao futebol essa ideologia do guarda-redes poder jogar um pouco mais avançado e ser como um livro, que ele estava aí, ele cortava cruzamentos com a cabeça, há imagens dele a jogar já fora da área e a cortar, inclusive, jogadas de ofensivas contra a sua equipa. Portanto, um guarda-redes muito, mas muito bom e que marcou toda uma temporada, toda uma década, seja a nível do futebol nacional e a futebol internacional. Tenham, por exemplo, esta noção que, em 1965, ele teve autorização por parte do governo da URSSS de viajar até o Brasil para passar férias, no entanto, ele ficou conhecido por essa temporada que passou no Rio de Janeiro, pela parte da manhã, passear na praia e, da parte da tarde, ser ele o treinador responsável dos guarda-redes do Flamengo. Ou seja, o Flamengo deixou, por essa temporada, ser ele o treinador responsável dos guarda-redes do Flamengo. Portanto, algo muito bom e muito positivo a favor do guarda-redes. Para finalizar, é o único guarda-redes, até o dia de hoje, Levy Aschin, a ganhar uma bola de ouro da France Football. O meu terceiro guarda-redes já é dos anos 80, dos anos 90, Michel Predon, um nome que não vai ser muito estranho para muita gente que siga o futebol a nível internacional de todos os anos e também para o futebol nacional e para os adaptos do Benfica. Estamos a falar de um guarda-redes que é o melhor de sempre da Bélgica e, talvez, sobrando nomes, por exemplo, como Jamari Faf, guarda-redes belga que jogou no BR-Munique, mas é, sem dúvida alguma, o melhor guarda-redes belga de sempre e, talvez, um dos melhores de sempre também a nível internacional. Um guarda-redes com inúmeros títulos, tanto a nível nacional, nacionais, como internacionais, a nível de clubes. Só lhe faltou títulos a nível de seleções. Estamos a falar, por exemplo, que ele, pelo Malines, ganhou uma supertaça europeia e também uma antiga taça das taças. Foi um guarda-redes que só conheceu três clubes, o Malines, o Standard, o IES e o Benfica. Dato curioso, no Benfica foi o primeiro guarda-redes estrangeiro a defender as balizas do Benfica e foi um guarda-redes que manteve a sua qualidade até aos 40 anos, à altura em que, realmente, se aposentou do futebol e despediu-se dos relatos num jogo de despedida, num antigo estádio da Luz, onde estavam cerca de 80 mil pessoas. Continuamos, ainda, nos finais dos anos 80, princípios dos anos 90 e chegamos ao Brasil. Temos aqui o guarda-redes, um dos meus guarda-redes favoritos sempre, porque, realmente, este guarda-redes eu também vi jogar como o Michel Predome, Cláudio Tafarel, a expressão sai que é sua, Tafarel, toda a gente conhece. Realmente, a expressão por qual era conhecido o guarda-redes brasileiro, também para defender penaltis, defendia imensos penaltis. O guarda-redes está associado à conquista do tetra-brasileiro no Mundial de 94 nos Estados Unidos da América e tem dois grandes títulos também a seu favor a nível internacional, a nível de clubes, pelo Galatasaray. Uma taça UEFA ganha frente ao Arsenal e uma super taça europeia ganha também pelo Galatasaray ao Real Madrid. Dois grandes títulos a nível internacional, a nível de clubes, um jogador que passou em clubes como Internacional de Porto Alegre, Parma, Rediana, Atlético Mineiro e também o Galatasaray e tem imensos jogos pela Associação do Brasil. Um guarda-redes que conta com 690 jogos oficiais em quase 16 anos de carreira, portanto, muito, mas muito bom. Um guarda-redes muito técnico, um guarda-redes que não dava esse aspecto de ser um guarda-redes autoritário, mas sim que mandava na sua defesa, tinha o respeito dos seus compatriotas de toda a sua equipa, portanto, um muito bom guarda-redes e sou mesmo um fã do Claudio Taffarel. E para terminar realmente esta lista, não poderia deixar de fora um dos guarda-redes mais históricos, por exemplo, na Liga dos Campeões. Vamos terminar esta lista exatamente com Iker Casillas. O jogador com mais presenças a nível da Liga dos Campeões, um guarda-redes de qualidades também muito, mas muito top, um guarda-redes que nós vamos poder lembrar pelos seus momentos bons e também pelos seus momentos menos bons, mas realmente toda a gente sempre o critica pelos seus momentos menos bons. No entanto, eu sei de momentos, por exemplo, acompanhando já a Liga Portuguesa no Porto, onde no jogo, se não estou em R há dois anos, foram ao Estádio da Luz, o Porto realmente ganhou esse jogo por um zero, e o Casillas, se não estou em R, fez 16 ou 17 fezes. Ninguém se lembra desse jogo, toda a gente vai sempre buscar o jogo onde ele deixou realmente um gol menos feliz no jogo do Estádio do Porto. Não podemos criticar o visualizar um guarda-redes por cometer um erro, mas sim por todo o seu panorama global. Estamos a falar de Iker Casillas, um guarda-redes que deve ser, se não estou mesmo em erro, o guarda-redes mais titulado, tanto a nível de clube como a nível internacional. O guarda-redes que pode dizer que foi campeão mundial a nível de seleções e a nível de clube, campeão mundial a nível de seleções, tanto pelos júniores como pelos séniores, campeão europeu a nível de seleções e pelo seu clube, super taças RPs, ligas espanholas, ligas portuguesas, taças espanholas, taças portuguesas, super taças espanholas, super taças portuguesas, o que mais se pode dizer sobre um guarda-redes com estas qualidades e que apesar do seu problema ainda continua a treinar ativamente no Futebol Clube do Porto, é um cavalheiro fora e também dentro de campo e também nas balizas e as suas atitudes como capitão realmente refletem tudo isso. E este são então, ou esta é então, a minha lista dos 5 guarda-redes mais históricos do futebol. Se realmente vocês têm outros guarda-redes que vos inspiraram, não se esqueçam de comentar isso na secção dos comentários. Apoiem este vídeo com um like para nós podermos fazer mais vídeos sobre este, sobre outro tipo de jogadores. Da minha parte é tudo, muito obrigado a vocês pelo vosso apoio e vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!